Ai, minha filha, é muito estranho, minha filha, assim, gravar assim. Olha lá, olha, vamos tentar. Oi, eu sou o Wallace Cassiano. Olha lá, minha filha, é muito estranho assim, ó. Vamos lá tentar de novo. Vamos lá. Eu não sei pra onde eu olho, filha, ó. Não sei se eu olho pra frente, parece que meu olho tá indo pro outro lado. Gravar assim é estranho, filha. Vamos lá. Vamos lá tentar de novo. Oi, eu sou o Wallace Cassiano, mais conhecido como Nego. E eu tô bem nervoso, gente, porque pela primeira vez eu tô gravando um vlog aqui com vocês, né, no modo certo do YouTube, que é o celular deitado na vertical. Na vertical, né, horizontal é em pé, vertical é deitada. Né, e eu tô gravando aqui, eu tô me sentindo, sabe, meio perdido. Por quê? Eu tô sempre acostumada a gravar com o celular em pé, pra ser mais rápido e eu sei pra onde eu olho, né? E assim, com o celular deitado, parece que eu tô olhando pro outro lado, eu não tô olhando pra vocês. Não sei como o vídeo vai ficar, mas eu vim hablar, né, falar um pouquinho, né, com vocês, né, filha? Coisa linda. Beijo, lambejo, papai. Nós estamos entrando em contagem regressiva pra 150 mil inscritos aqui no Machados do Nego no YouTube. E eu tô muito feliz, filha. Bota aqui, fica aqui pra me dar incentivo. Eu tô muito feliz porque eu não imaginava chegar nem a mil inscritos que dirá 150 mil inscritos. Então, eu prometi pra mim, pra minha equipe, né, pra galera que me ajuda, pra galera do Beco, pra galera da Agenciar, que eu ia tentar fazer o certo aqui com vocês. Eu não conheço tudo no YouTube. Inclusive, tenho me sentido perdido nos últimos dias. Som, gente, calma aí, que a comunidade passa um somzinho assim atrás mesmo, ó. Inclusive, eu tenho me sentido perdido nos últimos dias em relação ao conteúdo e tal. E tem sempre aqueles questionamentos, né? Nego, será que você tá fazendo certo? Será que o conteúdo tá certo? Será que tá entregando? Como que tá acontecendo? Aí a gente desenvolveu o projeto Pode Nego, né, que pra mim foi um sucesso. Foi uma realização de um sonho ser entrevistador. Eu acho que eu tô mandando bem. O que vocês acham? E aí a gente desenvolveu o projeto do Pode Nego e continuamos crescendo, bum, 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 bum. E aqui na minha cidade, né, eu sou carioca, sou do Rio de Janeiro, sou da Zona Oeste do Rio, Campo Grande. UCG Campo Grande! E aqui muita gente tá curtindo muito o Pode Nego, né, muita gente quer ser entrevistada por mim, quer contar um pouquinho da história. E aí o Pode Nego aconteceu. E eu comecei a me sentir perdido nos conteúdos, né? Porque eu sempre fui muito engraçado, gente. Sempre gostei de uma palhaçada, de fazer coisas engraçadas e tal. E, gente, é muito estranho gravar assim, ó. Eu deixo bem claro pra vocês que esse vai ser o meu desafio. Aprender a falar com vocês assim, ó, na horizontal, né, é horizontal esse negócio, né? Vai ser um desafio falar assim, porque parece que eu tô olhando pro outro lado, não tô prestando atenção aqui. E eu comecei a me sentir perdido, né, nos conteúdos. E eu comecei a achar que vocês não estavam gostando dos meus conteúdos, né? E eu falei assim, cara, o que que tá acontecendo? Aí começamos a levantar questionamentos. Será que é porque você está gravando do modo errado? Será que você tá gravando errado, nego? Tá fazendo o quê? O que que você tá fazendo de errado? E eu não mudei exatamente nada, gente. E eu tenho muito medo de mudar, né? Eu sou escorpiano e eu tenho medo de mudanças drásticas, assim, mudanças muito grandes, assim, né? E eu falei assim, cara, meu Deus, eu preciso evoluir dentro dessa plataforma gigantesca e solene que é o YouTube, né? Tá aqui desde quando eu nasci, tem que evoluir, né? E eu falei assim, caraca, o que que eu tô fazendo? E eu fiquei analisando, analisando, analisando e o perfil crescendo, os shorts bombando. E eu falei, cara, será que o povo não quer ver vídeo grande? E agora? Aí o povo falava lá, né, comigo. O povo saía daqui, ia pra... Pro... Pro Instagram, falar assim, ah, nego, tu tem que fazer vídeos maiores. E eu ficava perdido com medo das visualizações caírem. E eu comecei a ganhar um dinheirinho, né, pra... Pra poder movimentar a minha vida também aqui no YouTube. Eu fiquei muito feliz com o primeiro pagamento. Eu me senti assim, solene. Na verdade, dois momentos que eu fiquei extremamente feliz, né, dentro dessa plataforma. Um foi quando eu recebi a minha placa, né? Eu fiquei em êxtase. Eu me senti a pessoa mais feliz do mundo quando eu recebi essa placa. Porque eu nunca, nunca passou pela minha cabeça, né, um homem negro, gay, periférico. Tá chegando a 100 mil inscritos. Então eu fiquei muito feliz. E na verdade eu ainda fico emocionado quando eu falo dela. Eu fico um pouquinho emocionado, mas eu não quero ficar emocionado. Porque eu já tô bem emotivo nos últimos dias. Eu vim meio que desabafar com vocês. E eu fiquei muito feliz quando eu recebi essa placa porque foi uma conquista. Foi uma conquista isso aqui pra mim. E eu fiquei mais emocionado também quando eu recebi o meu primeiro pagamento, né? Que é um pagamento que tá me ajudando muito com a minha família. Além das publicidades que eu tô acostumada a fazer. Então, eu tava aqui sozinha em casa. Aí eu falei, cara, eu vou trocar uma ideia com a galera do YouTube. Vou trocar uma ideia lá, vou fazer um vídeo e tal. E eu tô aqui. E eu não imaginei que eu fosse entrar nessa contagem regressiva pra 150 mil inscritos. Nem eu, nem meu pai, nem minha família. Mas eu tô, assim, o meu coração tá cheio de esperança. Eu não sei o que o futuro me reserva. Eu sei que eu tenho muita vontade. É um desabafo isso. Eu tenho muita vontade de me jogar aqui, gente. De uma forma fenomenal. Sabe? Porque eu acho isso aqui tão mágico, o YouTube. Só que eu me sinto analfabeto. Analfabeto de canal. Assim, de YouTube. Nem em relação a gravar. Então, eu peço desculpa pra vocês. Pelas capas, né? Que eu não sei fazer ainda, mas eu tô aprendendo. Eu tô aprendendo com os melhores professores. E hoje, graças a Deus, hoje eu tenho uma equipe também pra unir forças comigo. Mas eu sou muito independente, gente. O pessoal fica até chateado, né? Que eu não espero. Mas eu me sinto muito independente. Então, eu quero fazer as coisas. Isso tudo mudou a minha vida, sabe? YouTube, a internet, tudo. Sabe? Eu acho que eu fiquei até mais careca com isso. E eu tô muito feliz, gente. Eu vou fazer 150. Na verdade, nós vamos fazer 150 mil inscritos aqui. Tem muita coisa que eu não sei ainda, né? Na comunidade, no YouTube. Eu tento interagir. Eu peço desculpa pra vocês se eu não consigo responder todo mundo. Porque é muita coisa. E eu sempre peço muita ajuda de vocês. Porque tem gente que tem mais tempo do que eu aqui. Então, eu fico muito perdido. Então, se vocês puderem me ajudar. Eu sei que não é o trabalho de vocês. Mas, principalmente, quem gosta de mim. Quiser me dar uns toques, assim. Nego, vai por esse caminho que é melhor. Faz isso que é melhor. Eu vou ser super grato. Porque eu tô me sentindo um pouco perdido. Mas eu sei que eu vou me encontrar. Eu tô tendo ajuda das melhores pessoas pra isso. E vocês também. E eu tô muito grato, gente. Meu pai também. Meu pai, às vezes, fica falando assim comigo, seu Armando. Tu tá com essa cara por quê? Tá pensando no quê? O que que tá acontecendo? E é a preocupação. Eu tenho muita preocupação, gente. Por quê? Eu vou fazer 30 e poucos já, né? E eu falo assim, cara, será que eu tô no caminho certo? Será que isso vai virar minha chave? Será que vai acontecer? Tá acontecendo e tá acontecendo. E eu não quero ser apressado. Eu quero curtir o caminho. Curtir o momento. Eu quero pensar. Eu desenvolvi uma ansiedade muito grande nessa correria. Também tô fazendo um tratamento pra isso. E todo dia eu acordo com boas ideias. Todas as noites eu durmo com boas ideias. E acordo com outras ideias. Minha cabeça não para. Minha cabeça é adquirador de conteúdo. E eu tenho muita vontade de humanizar mais isso, sabe? Além dos vídeos engraçados. Eu tenho muita vontade de fazer isso. Conversar com vocês. Eu sinto uma carência muito grande dessa troca. De conversar com vocês. De falar com vocês. Então, eu queria agradecer. Agradecer por vocês estarem aqui comigo. Pela paciência maravilhosa comigo. Pedir desculpa se alguma coisa não tá saindo nos conformes. Eu prometo pra vocês que eu vou me atualizar mais. E vou melhorar cada dia mais. Então, assim, as coisas já estão acontecendo. Eu tenho uma surpresa pra contar. Mas eu acho que não é legal contar agora. Porque vocês vão acompanhar esse corre. É um corre maravilhoso que eu consegui adquirir. E quem tá me ajudando a pagar isso é o YouTube. Eu tô muito feliz. Porque eu amo o Beco. Eu amo a casa que eu construí. Mas tá chegando num momento. Num momento que eu vou alçar novos ares. E vocês vão saber o que aconteceu. A conquista grandiosa que eu tive através do YouTube. Eu falo muito que a internet não me deixou rico. Gente, eu tô muito emotivo. Nossa. Eu falo muito que a internet não me deixou rico. Mas me deixou confortável. E a meta agora, né? Mudar a casinha do meu pai, do Sr. Armando e da Dona Rosa. Que não tá 100%. Mas graças a Deus nós temos um teto. Eles também. Mas nós vamos mexer. Vamos mudar a casinha deles. Porque eles são merecedores. Trabalharam a vida toda, né? E ainda não tá no tempo deles se aposentarem. O sonho do meu pai é se aposentar. E ele não consegue. Ele tem muito medo da gente perder isso tudo aqui. Porque o que alimenta a gente hoje é a internet. E mesmo assim, se alimentando com a internet. Vivendo da internet. Ainda conseguir. Conseguir uma benção grandiosa. Que vocês vão saber futuramente. E eu tenho certeza que vocês vão ficar muito felizes também, né? Então o próximo passo é cuidar da casa deles. Porque eu só vou completar essa missão aqui. Pra ir pra outra missão. Quando a casa deles estiver do jeitinho que eles querem. Então assim. É contagem regressiva pra 150 mil inscritos. Muito obrigado. Eu tenho certeza. A certeza do meu coração é que eu fiz a escolha certa. Que foi essa escolha aqui. A única certeza que eu tenho no meu coração. É que eu fiz a escolha certa. Que foi da internet. Através de muita conversa. Muita pressão. De uma pessoa que eu amo de paixão. Que hoje vem a ser o cara que tá me dando uma luz dentro da internet. Senhor Mauro César. Eu tô aqui. Eu tô aqui. Eu me descobri aqui. Eu quero ficar aqui com vocês. Por favor, não nos abandonem. Continuem acompanhando a gente. E principalmente dando ideia. Gente, eu tô me sentindo muito perdido nesse rolé de gravar assim deitado. Sabe? Esse negócio é pra gente fina mesmo. Não é pra mim. Mas é isso. Ai! Meu Deus! Meu cabelo caindo, ó. Coisa de doido, gente. Obrigado, gente. 150 mil inscritos. Por favor, não desistam. Vão falando comigo. Vão me dando ideias. Se tem uma vírgula errada, vocês podem falar. Nós aqui somos uma família. E eu considero realmente. Então vocês não me deixam perdido nesse rolé, não. É, meu povo. É sobre isso. Manos mataram. Patrins. Evidential. Decidiê. Tem estado de novo Helschanым doido no Centralland Leriters Goatimuニum. Vamos lá. Biz tulee. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Efés. concepts lá.